Imagine que o seu celular foi furtado, roubado ou você perdeu o aparelho. Aí vem o receio que usem os seus aplicativos de banco ou que alguém tenha acesso às suas informações privadas no smartphone. Bom, a pergunta é a seguinte. Você sabe apagar os dados do seu celular remotamente, ou seja, à distância, para que bandidos não roubem o seu dinheiro e não tenham as suas informações privadas? Bom, se você respondeu não, então assista esse vídeo até o final. Meu nome é Jorge Lordela, sou especialista em segurança e tenho experiência de mais de 20 anos como delegado de polícia e diretor de presídio. Eu já lancei livros no Brasil e publiquei livros também em mais de 28 países. Apresento o programa Operação de Risco na RedeTV todo sábado às 10h10 da noite. Vamos lá. Eu vou te ensinar agora como você pode apagar os dados do seu celular à distância e impedir que bandidos tenham acesso aos seus aplicativos e demais informações pessoais. Vamos lá. Primeiramente, você precisa ter acesso a um telefone ou um computador, porque o seu sumiu, não está com você. Se o seu celular for Android, eu quero que você acesse o site android.com.br Aí você vai inserir o seu login e senha, que é o login e senha que você cadastrou, o seu smartphone, e você vai clicar imediatamente em apagar dispositivo. Resolveu o problema. Agora, se o seu celular for iOS, você vai ter que acessar o site icloud.com. Aí você vai inserir login e senha e depois clicar em apagar dispositivo. Agora, para telefones da marca Xiaomi, acesse o site icloud.mi.com e faça o login. Depois, clique em encontrar dispositivos e, por fim, em wipe device para apagar todas as suas informações. Olha, essa informação que eu acabei de dar, ela é preciosa para a segurança do seu smartphone. E, portanto, eu indico que você compartilhe com familiares e amigos, pois a qualquer momento pode ocorrer furto, roubo ou perda do seu smartphone. Agora, se você quer mais dicas de segurança, corre lá no meu Instagram, que é o arroba Jorge Lordela Oficial, ou no meu canal do YouTube Que Bomba, que é o Não Caia na Roubada. Te espero lá.